Música Olá, pra você ver é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador exibidas no seu jornal na TVT. No programa de hoje vamos falar sobre a Marcha Mundial das Mulheres. A marcha é um movimento feminista internacional de resistência ao sistema capitalista e patriarcal. Foi criado no ano de 2000 e tem como principais bandeiras a campanha mundial contra a pobreza e a violência contra as mulheres. E este ano, pela primeira vez, o Encontro Internacional da Marcha das Mulheres foi realizado aqui no Brasil. Vieram quase 2 mil mulheres de 40 países dos cinco continentes. Para mudar a vida das mulheres, as participantes da marcha defendem a construção de uma sociedade fundada nos princípios de igualdade, liberdade, justiça, paz e solidariedade entre os povos e seres humanos. E com respeito ao meio ambiente e à biodiversidade. É muita coisa, não é? O Encontro da Marcha Mundial das Mulheres acontece de dois em dois anos em diferentes pontos do planeta. Pouco antes do encontro deste ano em São Paulo, a organização da marcha enviou um vídeo para a TVT mostrando a ansiedade de mulheres de todo o mundo que se preparavam para participar do evento. A Marcha Mundial das Mulheres, como o próprio nome indica, é um movimento que está organizado mundialmente, está organizado nos cinco continentes, né? Capire, moça, mamã, capire, é a moça, mamã, melã. Capire, moça, mamã, capire, é a moça, mamã, melã. Capire, moça, mamã, capire, é a moça, mamã, melã. Capire, moça, mamã, capire, é a moça, mamã. Com quem eu estive em 2012, na Púpula dos Povos, onde eu aprendi muito com cada uma das companheiras brasileiras, que elas são umas guerreiras, militantes, muito poderosas. As expectativas para o encontro que nós temos são enormes. O nono encontro da Marcha Mundial das Mulheres, que aconteceu no fim de agosto em São Paulo, foi o maior de todos pelo número de participantes, quase duas mil pessoas. Foi uma semana inteira de debates, oficinas e palestras para fortalecer a luta das mulheres por igualdade de direitos. Elas disseram para a repórter Michelle Gomes o que querem mudar. Eu vengo de Guatemala, é um país de América Central, que estamos luchando todos os dias. Por os direitos das mulheres, os direitos que vão desde o corpo, o território, as comunidades. Temos uma luta muito forte. A principal lucha que temos em Venezuela é contra a inseguridade, contra a pobreza e o desempleo. A luta das mulheres em Angola, nós como trabalhadoras lutamos para que haja uma igualdade de gênero, não discriminação das mulheres. Lutamos que não haja aceito sexual nos locais de trabalho, aceito moral. No meio bancário, a grande maioria é mulher. Então a gente tem mulheres participando do mercado de trabalho, mas em geral em posições muito subalternas, com salários muito menores. Nuestra reivindicação é o direito da mulher a um trabalho digno, a um trabalho com condições. Eu venho da Paraíba, da capital João Pessoa, e nossa principal luta lá é contra a violência das mulheres, porque várias mulheres são vítimas da violência. A mulher é educada para servir o homem e não é educada para ser dona de si. E a nossa luta, a nossa principal luta é que nós mulheres, sejamos nós próprias, sejamos mulheres sujeitos de direitos, que tenhamos opinião própria, que possamos decidir sobre o que queremos. A autonomia é fundamental. E a autonomia vem com o quê? Com trabalho, com renda, com reconhecimento, com políticas públicas. É muito importante lograr a igualdade, a equidade entre homens e mulheres no mundo, a nível laboral, a nível social, a nível político e econômico. Nós podemos, nós somos fortes, nós temos que nos organizarmos. As dores são idênticas em todas as partes do mundo. A violência contra a mulher, a falta de oportunidade de trabalho, a injustiça salarial. Então, isso são coisas que são comuns, tanto no Brasil, na América Latina, na Europa, na África, na Ásia, como nós estamos vendo aqui. Não é impressionante constatar que em todos os cantos do planeta as mulheres enfrentam problemas do mesmo tipo? Este encontro em São Paulo teve o tema Feminismo em Marcha para Mudar o Mundo. E foi um encontro diferente porque, pela primeira vez, foi aberto não só às delegadas internacionais, mas a todas as participantes da Marcha aqui no Brasil. Por isso, enquanto nos encontros anteriores o número de participantes foi de 150 a 200, aqui foram quase 2 mil pessoas. Número que mostra a força da Marcha das Mulheres no nosso país. Depois do intervalo, vamos conhecer um pouco mais sobre o histórico da Marcha Mundial das Mulheres e acompanhar os debates que aconteceram em São Paulo. Até já! Para você ver, é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador, exibidas no seu jornal na TVT. No programa de hoje, o nosso assunto é a Marcha Mundial das Mulheres. O nono encontro internacional da Marcha Mundial, que aconteceu em agosto em São Paulo, discutiu formas de avançar no combate ao preconceito, na batalha por direitos, liberdade e autonomia. A transformação do Estado e a superação do capitalismo foram alguns temas discutidos, como mostra a reportagem da Talita Ghali. Mulheres de mais de 40 países debateram alternativas à ofensiva conservadora vivida pelo movimento feminista no mundo e no Brasil. E neste contexto, o sistema capitalista é o foco das críticas. O que a gente percebe? Que tem uma ofensiva sobre os territórios, sobre a natureza, quer dizer, uma ação muito forte da indústria extrativa, da indústria mineira, a expansão da monocultura, que ataca os territórios e os meios de vida das mulheres. Também na área urbana, com toda uma reestruturação urbana voltada para o negócio, o negócio do turismo, dos grandes eventos, e não pensando numa forma, num bem viver. A alternativa passa por superar o capitalismo e, ao mesmo tempo, superar o patriarcado, o racismo, a lesbofobia. E nós temos muito incorporado também a dimensão de uma vida em harmonia com a natureza. Na mesa de debates, vários países e culturas representadas. Cuba, Chile, Moçambique. Temos que continuar lutando pela nossa própria libertação, porque nós nos libertamos do julgo colonial, mas não conseguimos libertar como mulheres para conquistarmos a nossa liberdade e a nossa autonomia. Fortalecer as mulheres é muito importante, porque quando você está fortalecida, você pode até compartilhar o seu fortalecimento para outras mulheres. E se a discussão é sobre alternativas, para Miriam Nobre, a própria marcha já é uma alternativa. E por ser um movimento internacional, tem plantado e colhido mudanças em todo o mundo. Várias pessoas têm contado aqui, nossa, eu vejo que essa situação que vocês falam do seu país é a mesma que acontece no meu. Então isso, olhar para o outro, ajuda a gente a olhar para a nossa própria realidade. Mas apesar de ser internacional, Miriam reconhece que muitos dos problemas apontados pelas mulheres precisam ser resolvidos em âmbito nacional, junto ao Estado, e que esse poder também precisa ser transformado. O Estado hoje, a sua estrutura mesmo, não é nem só uma política de governo, mas tem uma estrutura de Estado que é profundamente excludente, que é baseado na manutenção do papel das mulheres subordinadas numa relação de gênero, que também tem um funcionamento de classe favorável às classes dominantes, e que a gente quer mudar isso. A luta da Marcha Mundial das Mulheres é uma luta de toda a sociedade. É por um mundo melhor para todos. O poder público também tem um papel fundamental. Aqui no Brasil, em 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que assessora o governo federal em ações relativas à igualdade entre mulheres e homens e também no combate à discriminação. Muitos estados e prefeituras também já criaram secretarias desse tipo. Mesmo assim, ainda existe um longo caminho até chegarmos à igualdade de gêneros no nosso país. Para você ver. Para apresentar à população a história de luta da Marcha Mundial das Mulheres, está em cartaz até o fim de setembro a exposição Feminismo em Marcha, na Galeria Olido, no centro de São Paulo, a entrada de graça. A produtora da exposição, Marisa Mello, mostra para a gente um pouco do que tem por lá. O eixo central da exposição, a gente fez uma cronologia para contar a história da Marcha. A Marcha, na verdade, começou em 1995, com uma manifestação das mulheres no Canadá. Depois desse evento, foi marcada uma ação internacional para o ano de 2000, que chamava 2 mil razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista, que são duas das principais bandeiras da Marcha Mundial das Mulheres. Em 2001, começamos a participar do processo Fórum Social Mundial. Participamos de todas as edições do fórum. A gente trouxe a nossa estética para dentro do espaço da exposição, mostrando os nossos cartazes, os lambi-lambis, os extensos. Nossa batucada feminista, que é feita com instrumentos reciclados. Aqui são os estandartes, faixas, bordadas, então, outras formas também, usando práticas populares. A exposição está ocorrendo na Galeria Olido, que fica na Avenida São João 473. Ela vai ficar em cartaz até dia 30 de setembro, de terça a domingo, de 1 mais 8. Venham ver. Está dado o serviço. Depois do intervalo, vamos ver a mobilização das mulheres trabalhadoras e acompanhar a marcha que tomou as ruas de São Paulo e marcou o fim do Encontro Internacional. Até já! Para você ver, é um programa que apresenta as notícias mais importantes para o trabalhador, exibidas no seu jornal, na TVT. No programa de hoje, nosso assunto é a Marcha Mundial das Mulheres. O mercado de trabalho e a autonomia econômica são alguns dos principais desafios das mulheres nos dias de hoje. A palavra-chave para nós, mulheres, avançarmos nas conquistas e mudarmos a sociedade é organização. E as formas de se organizar também foram discutidas durante o nono Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. A reportagem é do Carlos Carlos. Quando o homem é questionado, esse trabalho em forma individual ou familiar, ele diz que é individual, que a mulher só ajuda. Na verdade, a gente sabe que a mulher que acorda quatro horas da manhã para preparar a alimentação, para ele levar e planta e colhe. Quando uma mulher está dentro de casa, realizando o trabalho doméstico, além de não ter a valorização, ela está contribuindo também para que o capital possa se fortalecer. Esse debate aqui, eu acho que ele aponta não só para o movimento de mulheres, para o sindicalismo, mas ele aponta para o conjunto de um debate feminista, que é fazer uma crítica ao modelo econômico, aos postos de trabalho precarizados, aos salários desiguais, à necessidade de reconhecimento do papel que as mulheres têm, para além de um emprego formal, mas para a sustentabilidade da vida como um todo. Tem uma multidão de mulheres no setor rural, no interior do país, nas pequenas cidades, na informalidade, que é muito maior que a gente e que não está organizada. Então, definitivamente, eu acho que o maior desafio é a organização das mulheres nos locais de trabalho. A mulher, eu acho que ela precisa tomar consciência de que o trabalho dela é super importante e ela é livre. Trabalhar juntas é a chave da nossa maior liberdade. O sindicato, ele é o retrato do conjunto da sociedade. Para lá vão os companheiros que pensam como a maioria da sociedade, que o lugar de mulher é em casa, que o lugar de mulher é de cuidado, de cuidar das crianças, de cuidar de levar o menino na escola. Ainda há um pensamento majoritário na sociedade dessa forma. Portanto, o sindicato tem que cumprir um papel de fazer essa transformação, fortalecendo, compreendendo que é preciso construir um caminho que desconstrua essas desigualdades. Muita coisa ainda tem para mudar e a gente está aqui justamente para trocar essas experiências e favorecer essa mudança. E o encontro internacional da Marcha Mundial das Mulheres terminou exatamente com uma marcha, que começou com uma manifestação no vão do MASP e seguiu até o centro da capital paulista. Um trajeto que ficou colorido de lilás, a cor do movimento feminista. Nós estamos em marcha até que todas sejamos livres contra o preconceito racial, contra o preconceito social, contra todo tipo de violência contra as mulheres. Então, mulheres juntam-se a nós porque nós queremos de fato uma sociedade justa e igualitária com a participação das mulheres. Nós estamos aqui para lutar por igualdade e oportunidade, principalmente no mundo do trabalho. Oh, abre alas que as mulheres vão passar. Oh, essa marcha, muita coisa vai mudar. O momento desse nono encontro internacional da Marcha Mundial das Mulheres é extremamente importante porque mobiliza mulheres populares para praticar o feminismo internacional na luta contra a violência, na luta contra o capitalismo. É um privilégio poder participar de um evento como esse, internacional, onde a gente pode compartilhar com as mulheres que estão na mesma luta que a gente em outras regiões. E a partir desse compartilhamento de experiências, a gente consegue fortalecer umas às outras. Eu não sei respeito é para quem tem, respeito é a minha maneira, eu não preciso de ninguém para me dizer como agir. Moralismo, machismo, não tem espaço aqui. Posso ser mãe, também ser presidente, eu posso ser esposa e também estar à frente. Eu não preciso casar para ser bem-sucedida, não preciso me anular para ter alguém na vida. Mulher aqui não tem preço, tem valor. Me cobrar o atrasado, tudo que foi negado, pode pôr a cara puxa, se sentir culpado. Este encontro da Marcha das Mulheres em São Paulo encerrou o mandato brasileiro no Secretariado Internacional do Movimento. Em Moçambique, foi o país eleito para a próxima gestão. No documento final do encontro, as participantes da marcha fazem uma crítica ao capitalismo, à violência patriarcal, ao controle dos territórios para o agronegócio e ao monopólio dos meios de comunicação. E defendem a auto-organização das mulheres em aliança com os movimentos sociais, na construção de uma sociedade baseada naqueles valores de liberdade, igualdade, justiça, paz e solidariedade. Parabéns a todas as mulheres guerreiras de todos os cantos do planeta que lutam por um mundo melhor para todos. Para você ver, termina aqui e eu volto na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri